Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o Algarve tem sido poupado à pandemia, mas enfrenta uma epidemia económica e social de proporções sem paralelo. O desemprego aumenta assustadoramente seis vezes em comparação à média nacional e a quebra record que se verifica no turismo põe a região à beira do precipício económico e social. E para isso nós não devíamos estar a ter sequer este debate porque devíamos ter um governo competente, sábio, que honrasse as suas promessas. Ora, no dia 7 de Julho, na Assembleia da República, na Comissão de Economia, o Sr. Ministro da Economia disse o plano de auxílio do Algarve está a ser preparado e será apresentado brevemente. Disse mais o Sr. Ministro da Economia. Disse que esse plano era fulcral para auxiliar as empresas a conseguirem chegar a 2021 sem que houvesse um terrível dominó de falências e desemprego. Passaram quatro meses. Onde está o plano? Entretanto, o Sr. Presidente da República disse que esse plano devia ser um desígnio nacional. Mas passaram quatro meses e não temos plano. Não sabemos o que o governo quer fazer. E sabemos que esse plano tinha como objetivo garantir que as empresas chegassem a março, chegassem a abril, salvassem os empregos, tivessem expectativas e esperança e não desespero e angústia pela incerteza e omissão gritante do governo. Mas não temos plano. E não tendo plano, as pessoas não têm a solução. Porque o governo não só não produziu o plano e as medidas concretas que assumiu serem essenciais para a região, mas fez pior. Naquilo que era da sua competência o governo fez as coisas mal. Deixou cair por incompetência na diplomacia o corredor turístico. Alterou o regime do lay-off com prejuízos severos para a região. Porque em agosto as empresas tinham mais apoio do que vão ter em dezembro. Quando em dezembro é que elas precisam desses apoios. E isso é gravíssimo. Porque isso atenta contra as medidas específicas que devem ser postas em prática e que são vitais para a região se recuperar e para essas pessoas terem esperança. E portanto aquilo que nós dizemos é a altura de agir. Porque senão no Algarve as pessoas vão continuar a dizer o Algarve é desprezado, é menosprezado, prometem-lhe umas coisas e fazem outras. E essa sensação que os senhores deputados do Algarve que estão aqui conhecem e que muitas vezes são confrontadas com elas, exigem de nós todo o empenho para que obriguemos o governo a tomar essas medidas hoje e não amanhã. Portanto, hoje para que elas furtam efeito, hoje para que elas deem esperança aos algarvios, hoje para que elas salvem emprego, salvem as empresas e para que o Algarve possa passar este período necessariamente mau da melhor forma possível. Muito obrigado. 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 Obrigado.